doença reage. A pesquisa deverá começar este mês com pessoas que já haviam contraído a covid-dezenove naturalmente. No horário de Brasília, quatro horas, quatro minutos. Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. 4 e 4 CBN, Parada dos Esportes, apresentação Vieira Júnior. Alô, gente da rádio CBN, vale muito boa tarde, está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta segunda-feira, dezenove de abril de dois mil e vinte e um, pra todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet no www.cbnvale.com.br e por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, anos cinquenta e sete. Uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre Alberto Simões. O professor Alberto Simões, que tanta falta faz em nosso convívio. O Parada dos Esportes está começando, como sempre, recheadaço de muita informação pra você na rádio que toca notícia e agora toca de primeira com o Parada dos Esportes. Hoje, daqui a pouco, teremos a presença de Edson Fonseca, o grilo falante, o comentarista que nunca perde a esportiva, ele vem com o seu comentário de toda segunda-feira. Daqui a pouco também, teremos informações sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A1. O Cadu Macri, da agência Rádio Web, vem atualizando as informações pra você. E, claro, repercutindo também a derrota do São José para o Havaí Kinderman, no estádio Martins Pereira. Neste final de semana, o técnico do São José, o Nedilson de Oliveira, fala sobre esta partida, as primeiras impressões, a estreia dele também, como treinador no futebol feminino, começou com derrota, mas segue lá a pelota, faz parte, afinal de contas, o Havaí Kinderman é o atual vice-campeão brasileiro. Daqui a pouco também, teremos a presença do Rafael Antônio, jornalista, narrador esportivo da Rádio 89 FM, do site Jornada Esportiva de Bauru. Vamos saber aí, como é que está a situação lá em Bauru, a equipe do Noroeste de Bauru está treinando, afinal de contas, será o próximo adversário do São José, sabe-se lá quando, se é que teremos mesmo a Série A3. A Série A2 já voltou, já tem jogo amanhã da Série A2, vai ter jogo, inclusive vai ter jogo da Série A2 em São José dos Campos. Protocolo da Série A1 foi mantido para a Série A2, só vai ter jogo à noite, o time do Atibaia vai mandar os seus jogos em casa no estádio Martins Pereira, teremos nessa, a Federação Paulista divulgou aí as próximas três rodadas do Campeonato Brasil, do Campeonato Paulista da Série A2, tem jogo amanhã, depois na quinta-feira e também no sábado, o negócio tá louco, é um jogo atrás do outro, vai quebrar os clubes, vai arrebentar o elenco dos clubes, mas é o que tem, os clubes aceitaram e pau na máquina e o Atibaia vai mandar os seus jogos aqui no estádio Martins Pereira e claro, pra gente falar também sobre isso e participar desse bate-papo com o Rafael Antônio, a gente vai trazer, claro, o melhor de todos, o Volta em Sir Vicente, pra atualizar as informações do São José e como eu disse, bater papo com o Rafael Antônio, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes que só está começando e sempre fala em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano, o Parada dos Esportes fala em nome de Padaria Flor de Pê, são dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso, alô Fernando, alô Renato, aquele abraço pra vocês, Central das Antenas, onde tem tudo pra sua TV, tudo em produto Century, Rua Rubião Júnior 316 no centro da cidade, ligue 3941-5853, 3941-5853 ou mande um zap pro Fabinho, o Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598, nova tinta, as impermeabilizantes, eficaz pra quem usa, lucrativo, pra quem vende, em parceria com a Giga Vale, alô Giovanni, grande abraço, obrigado pela parceria de sempre, Milclin, paixão por cuidar, a Milclin, administrada, comandada, com maior capricho, zelo, pelo seu Otávio, torcedor fanático, torce pro Taubaté, mas ele torce principalmente pro esporte do Vale do Paraíba, senão não estaria aqui com a gente, parceria de longa data, o seu Otávio, gente da melhor qualidade, o Otávio quer dar Milclin, paixão por cuidar, e Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos, acesse vinac.com.br Esqueceu, né? Quatro e nove em São José, e chegou o manto sagrado do Parada dos Esportes, você sabe, tá aqui, cadê do meu ladinho aqui, cadê? Aí, agora sim, ó, tá aqui, ó, perto da careca do Vieira, gente, tá aqui, ó, bonitona, aqui a camisa do Parada dos Esportes, comemorativa, ano cinquenta e sete, a galera da Fast Sport, que produz essa camisa bonitona, aí, você quer ganhar uma camisa dessa daí? Quer ter uma na sua galeria de camisas? É, meu amigo, então, fique ligado aqui na programação do Parada dos Esportes, nas jornadas esportivas, quando elas voltarem, né, porque por enquanto é uma incógnita, a gente não sabe, e também, principalmente, nas nossas redes sociais, lá, a gente sempre tem sorteio, aliás, tá rolando um sorteio no Instagram, pra participar lá no Instagram é muito fácil, você acessa o Instagram, o Instagram do Parada, é, você vai ter que seguir o Instagram do Parada, curtir a postagem da camisa, e também você tem que curtir, tem que seguir a galera da Fast Sport, e escrever lá no corpo da promoção, eu quero ganhar o manto sagrado, eu quero ter um manto sagrado, você escreve lá, quero ter um manto sagrado, o Celso Gomes tá louco, ele vai dar cinco camisas, pra galera que participar lá no Instagram do Parada, tá certo? Dia trinta, é o sorteio pra galera, dentro do Instagram, cinco camisas, igual essa aqui, ó, que cê tá aqui na internet, cê tá vendo aqui, ó, essa aqui que tá do meu ladinho, bonitona, produzida pela galera da Fast Sport, galera, o Miro e a Vanessa, ô Miro, manda remessa nova pra gente, precisa entregar pro seu Pedro, entregar também pro pro seu Hélio, eles estão aguardando sedentos pela nova camisa, tá certo? Quatro e onze em São José, esse é o Parada dos Esportes, começando com a apresentação do Alegre Vira Júnior, né, que beleza, produção de Chaga Júnior e do próprio Celso Gomes, a direção artística é de Paulo Lima, o bom cabelo, técnica central, ele, Ed Show Ramiro, com seu topete espetacular, direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge, Rádio CBN Vale sete cinco zero AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produto Century, antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet, fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número trezentos e dezesseis, no Centro de São José dos Campos. Telefone três nove quatro um cinco oito cinco três. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali, com crédito Vinac, você pode pegar, o carro novo do jeito que você pensou, com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial, lavagem de radiador com o melhor preço da cidade, troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes, atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número mil trezentos e setenta, na Vila Maria. Telefone três nove dois três quatro quatro nove nove. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração, já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu lançamento pelo WhatsApp doze nove nove noventa e um vinte e dois sessenta e oito quinze. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. O grupo Mil Clean há vinte anos tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o grupo Mil Clean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui, estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco, Mil Clean. CBM. CBM Parada dos Esportes. 4h14 em São José de volta com o Parada dos Esportes. Calma, Vieira, sem derrubar o microfone, estamos de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale, sempre falando em nome de padaria Flor de Pê. São dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso, tá certo? Deixa eu mandar um abraço pra gente que vê a gente, gente que ouve a gente agora aqui pela internet. Um abraço pro Arnaldo Machado. Boa tarde, meu amigo Vieira Júnior. Um grande abraço pra você, pro Volta em Si. Será que essa semana teremos jogos da nossa Águia? Honestamente, não sei. A Série A dois, Série A dois vai ter jogo. Agora a Série A três ainda é uma incógnita. Talvez o Volta em Si e a Coruja tenham novidade sobre isso. Fica ligadinho que a gente vai saber já já. O José Roberto Brito também tá aqui. Boa tarde, Vieira, e toda a equipe que trabalha fazer este programa acontecer. Um abraço, José Roberto Brito. Obrigado. Jorge Eduardo também tá acompanhando aqui pela internet. Vieira Júnior, um abraço. Bom trabalho. Aí, Jorginho, vi pra ser grande Jorginho. Esse Jorginho é gente da melhor qualidade. José Geraldo, amoroso Jorge, José Geraldo, acompanhando. Grande abraço, José Geraldo, sempre acompanhando e capitaneando a nossa CBN Vale. Agora, meu caro Edson Ramiro, apertando 280 botões, é hora de opinião aqui no Parada. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda a terça-feira é com ele, o nosso grilo falante, o comentarista que nunca perde a esportiva. Chega mais, Edson Fonseca. Boa tarde. Muito boa tarde, Vieira e amigos do Parada dos Esportes. Já faz mais de um mês que o Campeonato Paulista das séries A2 e A3, que são as séries de acesso, estão paralisados. E até o momento, nenhuma definição sobre o retorno oficial das duas competições foi tomado. Os clubes da série A2 teriam solicitado, junto à Federação Paulista, que o protocolo contra a Covid, que foi definido para o segmento do Campeonato da A1, não fosse seguido por eles, devido ao custo com hotéis, exames de PCR, concentração, viagem e outros gastos. A Federação teria consultado o Ministério Público Estadual, que não teria concordado com as pretensões dos clubes. A Federação, então, teria jogado o problema para os clubes decidirem o que fazer. A ideia da Federação é de que os clubes aceitem o mesmo protocolo que já foi definido para A1 e que o Campeonato da A2 recomece já nesta terça-feira, com outras rodadas acontecendo na quinta e no sábado. A situação é muito difícil de ser decidida, sendo mais ou menos como diz o ditado popular. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Os problemas não são únicos para as 16 equipes. Cada uma tem sua maneira de vê-los. E os maiores, certamente, são o problema financeiro e também os jogos em até 48 horas que cada equipe poderá realizar. Não tem jogador que aguente um campeonato muito nivelado como este, jogando a cada dois dias. Se essa medida for aprovada e, consequentemente, implementada, os técnicos terão que se desdobrar e saber revezar muito bem os jogadores em cada partida. A Federação quer terminar o quanto antes do campeonato, pois alguns clubes terão compromissos pelos campeonatos brasileiros das séries C e D e ainda poderão perder jogadores para essas divisões. Já os problemas para a Série A3 também não são muito diferentes. Os clubes participantes não têm outro compromisso além desse campeonato, mas também perderão alguns jogadores para clubes que disputarão as séries C e D do brasileiro. O problema financeiro também é outro grande problema para essas equipes, pois contratos de jogadores poderão terminar antes da final e, sem qualquer arrecadação em bilheterias, certamente alguns clubes terão muita dificuldade para cumprir seus pagamentos ou até mesmo deixar de fazê-los. E sem torcida, amigos, o futebol fica muito sem graça. Já faz mais de um ano que todos só acompanham seus times por transmissões por rádio ou TV. Sorte do clube que tem bons patrocinadores e que aceitem prorrogar seus contratos até o final do campeonato. Os custos são grandes e o campeonato é chamado de tiro curto, pois os jogos são realizados em um tempo muito apertado. Esse atualmente é o futebol brasileiro e de grande parte do futebol pelo mundo. É isso aí, Vieira. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Edson Fonseca, o comentarista que nunca perde a Esportivo, o nosso grilo falante comentando, desfilando o seu conhecimento aqui no nosso Parada dos Esportes. 4h19, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem informações do futebol feminino aqui dentro do Parada. É rapidinho, já já voltamos. CBN Parada dos Esportes Comida Caseira Comida Caseira Hummm, Roma Restaurante Self Service e aquele sabor delicioso da comida caseira Roma Restaurante, de segunda a sábado É logo ali, Rua Paraibuna 237, Rua Paraibuna 237, fone 3942 8362 3942 8362 Roma Restaurante, sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos Em São José dos Campos Na central das antenas, você encontra toda a linha de produto Century Antenas parabólicas e para UHF Celular rural e internet Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos Telefone 3941-5853 É tempo de viver É tempo de sonhar Poupando, poupando É só acreditar O que você quiser Pode realizar A fórmula é simples O segredo é poupar Poupando um pouco aqui Poupando um pouco ali Com crédito, Vinac, você pode pegar O carro novo do jeito que você pensou Com o Vinac, o sonho se realizou Vinac Consórcios Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos Nova Tintas e Impermeabilizantes Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes Escolha Nova Tintas Nas melhores lojas de materiais de construção do Vale Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja Procure a Giga Vale Atacado O depósito do seu depósito Siga Nova Tintas no Instagram E conheça todos os nossos produtos Nova Tintas e Impermeabilizantes Eficaz para quem usa Lucrativa para quem vende O Grupo Mil Clean há 20 anos Tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos Prestando serviços de limpeza Agora o Grupo Mil Clean também exporta seus produtos para o Mercosul E não vamos parar por aqui Estaremos sempre à procura de novos horizontes Entre em contato conosco Mil Clean O uniforme da sua escolinha de futebol Doze nove noventa e nove noventa e um vinte e dois Sessenta e oito quinze Pensou em camisetas esportivas Vem para a Feste Esportes Muito bem de volta com o Parada dos Esportes Quatro e vinte e três em São José dos Campos Falando em nome de Padaria Flor de Pê São dois endereços Calma Edson Calma Padaria Flor de Pê São dois endereços em São José dos Campos Para melhor atendê-lo Tem uma unidade no Jardim Aquários Outra no Jardim Paraíso É bom demais a Padaria Flor de Pê Vamos falar de futebol feminino Nesse final de semana aconteceu a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Jogo tudo à noite Porque tem que... Tudo à noite aqui em São Paulo, né? Outros estados pode ser em qualquer horário O nosso querido Cadu Macri Ele chega para falar dessa primeira rodada de uma forma geral Depois a gente aprofunda no São José Diz aí, Cadu A primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 Não foi marcada pelo equilíbrio Das oito partidas, seis terminaram empatadas Apenas o atual campeão Corinthians e o Havaí Kinderman Conseguiram sair de campo com vitórias 1 a 1 foi o placar que mais vezes se repetiu Na rodada inaugural da competição O resultado apareceu em quatro jogos Um deles foi São Paulo e Grêmio Que se enfrentaram em Cotia A técnica do tricolor gaúcho Patrícia Guzmão Considerou o resultado bom Principalmente por ter sido Fora de casa Acho que foi um resultado importante Para a nossa sequência na competição É apenas o primeiro jogo A gente sabe que a gente precisa melhorar muitas coisas As meninas também sabem que elas podem fazer muito mais E acredito aí que para o próximo jogo Quanto Cruzeiro em casa A gente vai acertar algumas coisas que ainda faltam Para buscar os três pontos Outro time gaúcho que ficou no 1 a 1 Foi o Internacional que recebeu o Santos Esse também foi o placar para Flamengo E Minas e CESP E Cruzeiro diante do Real Brasília Já Palmeiras e Ferroviária Jogaram no Allianz Parque E o jogo ficou no 2 a 2 O único empate sem gols Ficou para o confronto de recém-promovidos Botafogo e Bahia Que jogaram no Nilton Santos No Rio de Janeiro O Corinthians derrotou o Napoli por 3 a 0 No Parque São Jorge E lidera a competição no saldo de gols Já que o Havaí Kinderman Que é o segundo colocado Venceu o São José fora de casa Por apenas 1 a 0 A segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino a 1 Já começa na próxima quarta-feira Com informações do Campeonato Brasileiro Feminino a 1 Cadu Macri Valeu Cadu da Agência Rádio Web Obrigado pela participação O Cadu falou de uma forma geral aí do Campeonato Brasileiro E agora claro a gente vai falar Mais especificamente do São José Que recebeu a equipe do Havaí Kinderman A atual vice-campeã brasileira E acabou sofrendo a derrota por 1 a 0 Gol marcado pela Raiz aos 27 do segundo tempo Gol de cabeça Lembrando que o São José teve uma atleta expulsa Ainda na primeira etapa Que dificultou mais ainda a situação para o São José E para falar um pouquinho sobre como ele viu esta partida Aliás foi uma estreia para ele também Foi o técnico Nedilson Nedilson de Oliveira, técnico da equipe do São José Ele avaliou Aí falou sobre o comportamento do time Na estreia e destacou que o nervosismo do São José Para essa estreia acabou atrapalhando um pouquinho Diz aí Nedilson Foi um jogo como esperado Um jogo nervoso Onde a estreia contra uma equipe Que é atual Vice-campeã brasileira Vindo de libertadores Então a gente já imaginava a pressão que as meninas teriam para executar aquilo que foi trabalhado Fizemos um trabalho defensivo muito forte Uma disposição Uma marcação Bem ativa Infelizmente nós pecamos Na hora de ir a posse de bola A gente não conseguiu jogar Não conseguiu desenvolver aquilo que a gente estava treinando O que a gente fez Os amistosos Que a gente fez Os três amistosos Nós fizemos Isso nos atrapalhou E manteve o Kinneman Com a sua posse de bola tradicional Sempre em cima Do adversário E dificultando as nossas ações O Nedilson também falou Que apesar dessa derrota Por um a zero Acontece Primeira rodada É muito complicado Não dá para você Ter base por nada Por uma primeira rodada Tudo pode acontecer numa primeira rodada O São José poderia chegar lá e vencer a equipe do Kinneman Que o trabalho do Kinneman não poderia ser jogado no lixo Como o trabalho do São José também não pode ser jogado no lixo Porque perdeu a primeira em casa Primeira rodada é sempre uma surpresa para todo mundo Melhor para o Kinneman que venceu fora de casa E o Nedilson falou que apesar da derrota Ele confia nas meninas Para buscar a reabilitação no próximo jogo A gente acredita muito nessas meninas Sabe do potencial que elas têm Conversamos ontem Depois do jogo um pouquinho Sobre tudo aquilo que a gente fez de campo E o que a gente pode vir a estar rendendo Então eu acredito que a partir das próximas partidas Essa equipe irá se soltar mais Irá se ajustar com essa posse de bola Para que a gente possa chegar ao gol adversário Em condições de fazer os gols que a gente precisa Não adianta a gente ficar só querendo defender Como aconteceu ontem Mas estamos tranquilos Estamos sabendo que a gente está no caminho certo E se Deus quiser a gente vai A partir do jogo de Brasília Conseguir a primeira vitória E dar o início daquilo que a gente quer Que é buscar a classificação entre as oito Classificadas da competição Está aí a palavra do técnico Nedilson de Oliveira E o próximo jogo O Nedilson já falou aí Contra o Minas Brasília No Distrito Federal Será no estádio Maria Abadia Em Ceilândia No Distrito Federal Jogo marcado para as quinze horas Lá o jogo pode acontecer Às quinze horas A segunda rodada O Macri já falou aí Na participação dele Começa já na quarta-feira Já tem jogo O Kinderman recebe o Palmeiras O Bahia recebe o Inter de Porto Alegre Depois o Real Brasília Esse é outro time O Real Brasília Recebe o Botafogo Todos os jogos marcados para as quinze horas Aí na quarta-feira Às oito da noite Que é o jogo em São Paulo Tem que ser a partir das oito Às oito da noite Ferroviária e Corinthians Jogo lá na Fonte Luminosa em Araraquara Lá no Cristo Rei Em São Leopoldo No Rio Grande do Sul O Grêmio recebe o Cruzeiro O Minas Brasília Minas Brasília No Maria Abadia Em Ceilândia Distrito Federal Isso já na quinta-feira Quinta-feira também Tem a Associação Caçadorense Nápoles Caçadorense De lá de Caçador Recebe a equipe do Flamengo O jogo marcado para as quinze horas Também de quinta-feira E às oito da noite Na Vila Belmiro Santos e São Paulo Clássico da rodada O clássico paulista No futebol brasileiro Santos e São Paulo Será o jogo Da segunda rodada Do Campeonato Brasileiro Tá certo? Quatro e meia em ponto Em São José dos Campos Um abraço para o Nenê Cruz Grande Nenê Cruz Acompanhando também O nosso Parada dos Esportes A gente vai para um rápido intervalo Da sequência Tem o Repórter CBN E na volta Tem o Volta em Sir Vicente O melhor de todos E também O nosso companheiro De imprensa Lá de Bauru O Rafael Antônio Acompanha tudo por lá Acompanha basquete Acompanha vôlei Acompanha o futebol Acompanha beisebol O homem é demais Futebol americano Você quer saber informação É com ele O homem sabe tudo E ele vai contar Como é que estão as coisas Principalmente Pelo lado do Norusca O nosso Noroeste Próximo adversário Do São José E o Norusca Próximo adversário Próximo adversário Do São José E vai ser interessante Esse jogo Para saber Se é que vai ter jogo Como eu já falei Série A2 já voltou Será que a Série A3 Vai ter fôlego Para voltar E seguir os protocolos De Série A1 Sei não 4h31 Rápido intervalo Já já voltamos CBN Parada dos Esportes Na central das antenas Você encontra Toda a linha De produtos Century Antenas parabólicas E para UHF Celular rural E internet Fios, cabos E conectores Com os melhores Preços da cidade Rua Rubião Júnior Número 316 No centro De São José Dos Campos Telefone 39415853 É tempo de viver É tempo de sonhar Poupando, poupando É só acreditar O que você quiser Pode realizar A fórmula é simples O segredo é poupar Poupando um pouco aqui Poupando um pouco ali Com crédito Vinac Você pode pegar O carro novo Do jeito que você pensou Com o Vinac O sonho Se realizou Vinac Consórcios Quem poupa aqui Realiza os seus sonhos Nova Tintas E Impermeabilizantes Você que busca O melhor custo-benefício Em tintas E impermeabilizantes Escolha Nova Tintas Nas melhores lojas De materiais De construção do Vale Você lojista Que ainda não tem Nova Tintas Em sua loja Procure a Giga Vale Atacado O depósito Do seu depósito Siga Nova Tintas No Instagram E conheça Todos os nossos produtos Nova Tintas E impermeabilizantes Eficaz para quem usa Lucrativa para quem vende O Grupo MilClean Há vinte anos Tem paixão Por cuidar de empresas No Brasil E no exterior Além da unidade MilClean Nos Estados Unidos Prestando serviços De limpeza Agora o Grupo MilClean Também exporta Seus produtos Para o Mercosul E não vamos Parar por aqui Estaremos sempre À procura De novos horizontes Entre em contato Conosco MilClean Segunda-feira Dezenove de abril De dois mil e vinte e um O general da reserva Joaquim Silva Iluna Tomou posse hoje Na presidência Da Petrobras Ele havia sido Integrado ao Conselho de Administração Da estatal E oficializado no cargo Na semana passada Silva Iluna Foi indicado pelo Presidente Jair Bolsonaro E assume O lugar do Economista Roberto Castelo Branco O general disse Que o principal desafio Da gestão Será conciliar Os interesses De consumidores E acionistas Mas não detalhou Como pretende Atingir esse resultado A aplicação Da segunda dose Da Coronavac Em Natal No Rio Grande do Norte Foi suspensa Por falta de estoque A Secretaria Municipal De Saúde Informou que Todas as unidades Repassadas Há três dias Em um novo lote Já foram usadas Hoje de manhã As autoridades sanitárias Enviaram um ofício Ao governo estadual Para pedir novas doses A defesa E a acusação Apresentaram Os argumentos Finais No julgamento Do assassinato De George Floyd Quase três semanas Depois do início Do processo O homem negro Foi morto Em maio do ano passado Por um ex-policial Branco No estado americano De Minnesota Imagens mostram Que Derek Chauvin Ficou com o joelho No pescoço Da vítima Por nove minutos O julgamento O julgamento ocorre Sob forte clima De tensão Nas ruas próximas Ao tribunal O comércio E empresas Fecharam as portas Pelo receio De protestos violentos No horário de Brasília Quatro e trinta e cinco Repórter CBN As principais notícias do dia A cada meia hora Nova tintas e impermeabilizantes Você que busca o melhor custo-benefício Em tintas e impermeabilizantes Escolha Nova Tintas Nas melhores lojas de materiais De construção do Vale Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja Procure a Giga Vale Atacado O depósito do seu depósito Siga Nova Tintas no Instagram E conheça todos os nossos produtos Nova Tintas e impermeabilizantes Eficaz para quem usa Lucrativa para quem vende CBN Parada dos Esportes Muito bem Quatro e trinta e seis Em São José De volta com o Parada dos Esportes Daqui a pouco Chamando o Volta em Sir Vicente Também o nosso querido O Rafael Antônio Mas antes Vamos falar Parece o Milton Neves agora Mas antes Vamos falar de Padaria Flor de P São dois endereços Em São José dos Campos Para melhor atendê-lo Tem uma unidade no Jardim Aquários Outra no Jardim Paraíso Só tem coisa boa Na Padaria Flor de P Agora O momento mais esperado Deste programa O momento em que ele desfila O seu conhecimento Onde todos querem ouvi-lo Onde todos vão parar Até a Liga da Europa Que está sendo montada Os torcedores de lá Estão esperando para ouvi-lo falar Alô Volta em Sir Vicente De onde estiver Se estiver Deixa cair Volta em Sir Boa tarde Oi, boa tarde Vieira Júnior Um grande abraço Amigos O nosso Parada dos Esportes Aqui na CBN Vale Superliga da Europa Não é Vieira Imagina se aqui na América do Sul Doze times aí de camisas Tal Resolvem formar uma Superliga Para se garantirem na Libertadores Afinal de contas Não cogeriam o risco De serem eliminados De uma pré-Libertadores Por Guarani do Paraguai Independiente Del Valle Tadieras de Córdoba E outros times Sem muita expressão Os caras só querem Do bem e do melhor Lá, viu Vieira Você é a favor da Superliga Volta em Sir Totalmente contra Totalmente contra Absurdo É um negócio ridículo Vieira Futebol não é isso não Esse negócio aí De Superliga É coisa de norte-americano Que investe lá na Europa E acha que dá para formar Lá uma NBA Ou então Aquela federação Lá de De Baseball O time com camisa lá Toda hora Está na lenteira No campeonato E nunca é rebaixado Viu Vieira Isso aí é proteção É para É para o grande investidor Poder colocar dinheiro Com a garantia De que ele Terá retorno Em longo prazo Então por exemplo Ele fala assim Mas como é que eu vou Colocar dinheiro Na Juventus Se a Juventus Não vai nem se classificar Para a próxima Copa Para a próxima Champions League Eu não sei se vai se classificar Como é que eu vou investir Aí não Aí os caras fazem lá Uma Superliga Dez anos E os caras puxam dinheiro Para eles Atraem todos os bons jogadores E depois de dez anos Ninguém vai se lembrar mais Dos que ficaram fora Da tal Superliga Eu acho um absurdo Eu sei que lá na Na federação da Europa Na UEFA Coisa e tal Na FIFA É lógico Sempre tem aqueles esquemas Para pegar o dinheiro Dos clubes Mas Independentemente disso Na minha opinião É um absurdo De ter tal Vieira Foi igual aqui no Brasil Quando fizeram tal Copa União Só dos grandes Aí quando a CBS Mandou o Guarani E o Esporte Recife Para a Libertadores Da América Os caras se tocaram Que não dava Para ficar só com Copa União Na parada Viu Vieira Chutei o lixo Aqui embaixo Voltenci Não se assuste Mas o detalhe É o seguinte Amanhã a gente vai Falar mais sobre Esse assunto Voltenci Antes da gente Convocar já O Rafael Antônio Ele já está com a gente Na ponta da linha Via Skype Já já ele vem com a gente Aguenta aí Rafael Já já você vem 4h39 Voltenci Vicente O que a gente tem De atualização De informação nova Da Águia do Vale Vai ter jogo Da Série A3 Porque A2 Já tem jogo Viu Voltenci Um dia vai ter Não sei como Vieira É uma hora volta Não sei se volta Na Boa Não sei se vai jogar Dentro de um apartamento Deixe para cada lado Não sei como Mas um dia volta Vieira Vai pegar um só site Vai fazer o campeonato lá Porque não tem jeito Que coisa Viu Voltenci Então vamos lá Já que não tem informação Da Águia do Vale Esses caras fecharam tudo Vamos falar sério Está encaminhado Porque hoje Como se esperava A federação Soltou as três primeiras rodadas Da retomada Da Série A2 Com jogos Amanhã Terça-feira Quinta-feira E depois no sábado Isso E é normalmente assim A federação primeiro Coloca para jogar A Série A1 Em Paulistão Depois ela coloca A Série A2 E posteriormente A Série A3 Então esse posteriormente Nós sabemos Se ainda será Nesta semana Ou a federação Como ela precisa Terminar a Série A2 Até o dia 19 de maio Pelo menos As semifinais A definição dos dois Que vão subir E depois escolhe Uma data Lá entre os finalistas Para fazer o UBA-UBA Da final festiva E descolar um campeão Então é provável Que ainda nesta semana A federação se manifeste Em relação à Série A3 Mas não acredito Que a bola Vai rolar nesta semana Na A3 Só na A2 Por enquanto Vieira É vamos aguardar Vamos ver se os clubes Da Série A3 Vão aceitar os protocolos De Série A1 Vai ser meio complicado Mas cada um Cada um Então agora 4h41 Vamos colocar nessa roda De conversa Para também saber Lá do outro lado Saber do Bauru A cidade de Bauru Do Noroeste E tudo mais Como é que Como é que está o lado Como é que está por lá Como é que eles estão Vendo essa situação O Noroeste Quer entrar em campo Vai pro pau Com requisitos De Série A1 E é com enorme prazer Que a gente recebe O Rafael Antônio Jornalista Narrador esportivo Lá da Rádio 89FM Do site Site também Do canal No Youtube O Jornada Esportiva De Bauru Faz um trabalho Fantástico por lá E a gente Várias vezes Se encontrou Aqui em São José Lá em Bauru No ginásio No estádio E é com enorme prazer Que eu te chamo Pra bater esse papo Conosco Viu Rafael Boa tarde Prazer falar contigo amigo Prazer é meu Viero Prazer é meu Viero Um grande abraço Pra você Um grande abraço Pro Valter Ciro Essa bandeira Do rádio esportivo Eu brinco com o Valter Ciro Com o Valter Ciro Aí em São José Os dois Jotas Aqui em Bauru São os decanos Alguns dos decanos Que seguem firme Aí na Laputa Trazendo a informação Trazendo a informação E trazendo esse jornalismo raiz Que é a cobertura das equipes Olha, vocês estavam dizendo Olha, vocês estavam dizendo Sobre a volta da 3 A pergunta vale um milhão de reais Quando vai voltar Quando vai voltar A Série A3 do Campeonato Paulista Todo mundo está ansioso Imprensa, torcida Imprensa, torcida Aqui em Bauru Torcedor noroestino Está angustiado Porque o time Venceu nas três primeiras rodadas Da Série A3 Da Série A3 E já vem aquele fantasma Quando o Noroeste Estava muito bem no campeonato Aí nós tivemos uma paralisação De quatro meses E isso comprometeu muito O desempenho do Noroeste No retorno Agora a situação é diferente No ano passado No ano passado O Noroeste parou O Noroeste parou Houve até Os contratos Ficaram vencidos Ficaram vencidos Alguns Não conseguiram A diretoria Não conseguiram A diretoria Não conseguiram Segurar alguns jogadores Agora a situação é diferente Há um mês O time está treinando Os contratos Foram mantidos Não teve nada de corrente No portão Trabalho segue intenso Dois jogadores Valdir Foram contratados Nesse período Nesse período De paralisação Chegou um zagueiro expediente Que é o Luizão Que já jogou Inclusive Com o Alexandre Em outras equipes Do brasileiro Chegou também o Thiago Atacante que estava no passo fundo Que já jogou na portuguesa Trabalhou na portuguesa Com o Luiz Carlos Partiz Enfim O Noroeste tenta seguir Normalmente O seu trabalho Mas começa a ficar preocupado Porque Muitos dos atletas Terão exatamente O contrato Encerrado No dia 10 de junho E aí Aí fica a pergunta Será que o campeonato Será que o campeonato Vai terminar Dia 10 de junho É muito complicado Você prorrogar Contrato Porque muitos Desses jogadores Vão ter mercado Vão ter mercado Pra atuar Nas competições nacionais Do seguro É muito complicado Essa situação Isso eu vou colocar O volta em si Pra te dar um abraço Também Mas e o Noroeste Tá fazendo o jogo Treino Clandestino Por aí ou não? Não Jogo treino Não Jogo treino Clandestino Sintomáticos Não há nenhuma Não há nenhuma Preocupação maior Mas Há uma preocupação Nesse sentido Agora o elenco Tá trabalhando Normalmente O técnico Luiz Carlos Martins Ao longo desse mês Manteve o trabalho Como eu disse Mais dois jogadores Chegaram E nesse momento O Noroeste Tem ao todo Inscrição na lista A e na lista B 27 jogadores Maravilha 4 e 45 Volta em si Vicente O Rafael Antônio Tá com a gente Volta em si Oi Com enorme prazer Falar com você Aqui no rádio Rafael Antônio A gente já se viu Por aí Em alguns jogos E é sempre bom Fazer esse intercâmbio De informações Em relação ainda Ao campeonato Aqui o Robertinho Da Padaria Que é o gestor Do São José E ficou mais tranquilo Porque naquela Videoconferência Da segunda-feira Da semana passada O presidente Da Federação Reinaldo Carneiro Bastos Disse que As competições Terminariam Dentro do prazo Programado O São José Também tem essa Preocupação Em relação Ao final Do campeonato Mas É meio complicado Porque uma instabilidade Provocada pela pandemia Certeza Certeza Ninguém tem Não Rafael E tem um complicador E tem um complicador Vai voltar A gente vai ter O campeonato exprimido Como vai ser a série A2 A semana vamos ter Três rodadas Três rodadas Em seis dias Em seis dias E aí eu faço A seguinte pergunta Bauru ainda tem Uma localização Geográfica Privilegiada Fica no centro Do estado Então não há Grandes deslocamentos Mas aí eu faço Questionamento São José dos Campos Vale do Paraíba Para fazer o deslocamento Até o deslocamento Até o Rio Oranga Até o Rio Oranga É uma situação Também precisa ser analisada E eu acho que Está mais pegando Uma informação É a opinião Essa questão Dos jogos noturnos Muitas equipes Muitas equipes Da série A3 Tem até a iluminação Mas ela não é utilizada Mas ela não é utilizada Há muito tempo Eu estou até muito curioso Para saber como é que vai ser um jogo Entre Monte Azul Entre Monte Azul E Português Em Olímpia Porque faz anos Porque faz anos Que o Olímpia não utiliza a iluminação A iluminação artificial No Tereza Breda E está marcado um jogo Lá para a quinta-feira Pelo Campeonato Paulista Da Série A2 Então estou muito curioso Como é que os clubes vão administrar Essa situação E quem está pagando isso? Quem está pagando isso? Porque a federação também Na videoconferência Diz que vai ajudar A bancar os testes Agora Quem é que vai pagar o custo Com a iluminação artificial Tendo em vista Que a maior receita dos clubes Do interior A gente sabe que é a bilheteria Nisso São José Nisso São José E Noroeste São times que tem torcida Que o público vai ao estádio Com média de 3, 4 mil pessoas Como é que nós vamos pagar Energia elétrica Se não tem receita de bilheteria A federação vai custear isso Segue Vavi E aí também tem um detalhe Do seguinte Rafael Que por exemplo A questão de patrocinadores Como é que é a situação Do Noroeste Porque São José Tem 3 patrocinadores fortes Que estão com gestor de futebol E é claro O São José depende deles O Noroeste no ano passado Vinha num embalo espetacular Tinha tudo para subir E quando houve a paralisação As coisas se complicaram Tanto que o presidente Chegou a fechar o estádio Como você disse Aí em termos de cobertura De estrutura financeira Essa paralisação Tem atrapalhado muito o Rafael A estrutura financeira A estrutura financeira A estrutura financeira Está mantida Até junho Até junho Até junho A diretoria Consegue garantir aí O contrato Da maioria dos jogadores Existem alguns casos aqui Com jogadores com contratos Mais longos Até porque está no planejamento Do Noroeste Esputar também A Copa Paulista No segundo semestre Está no planejamento Este ano Mas tem jogadores Por exemplo O Richard São jogadores mais caros Aí no elenco Eles têm contrato Até o dia 10 de junho E aí Fica a preocupação Se o campeonato for Estendido Se bem que no caso Do Richard Eles vão até Aceitar uma prorrogação Se conversando Tudo se acerta Mas É muito complicado Você trabalhar Na incerteza Seria importante Que a federação Desse uma Garantia logo Que o campeonato Vai retornar E vai ser realizado Até tal data Rafael Agora em cima De tudo isso Que vocês falaram Como é que está A visão dos diretores Do Norusca Em relação a tudo isso Porque Poderíamos ter mais gastos Se você fizer Que nem foi feito Na Série A2 Jogo dia sim Dia não Deslocamento Esse negócio de quarto Tem que ser quarto individual Teste Vai aumentar a custo E tudo mais Como é que o Noroeste Está pensando Ele está de pleno acordo Vamos jogar Com o protocolo De Série A1 Mesmo sendo Série A3 Estão um pouco relutantes Como é que está A visão do dirigente Aí do Noroeste Evidentemente Evidentemente Que os dirigentes Estão preocupados Com o aumento dos custos Mas o Noroeste É extremamente favorável A continuidade Da competição Contrário Por exemplo Da posição Do presidente Do Rio Preto O Noroeste É favorável A continuidade E até É claro que agora É claro que agora Porque a questão De calendário Ficou complicado O Noroeste Era favorável Aquela paralisação De 15 dias Se retornar Se retornar Com tranquilidade A uma ou duas semanas Atrás E terminar o campeonato Com tranquilidade Com tranquilidade Agora tendo em vista Nessa nova realidade A exemplo do São José E dos demais Também vai ter que se apertar Em termos de desgaste Em termos de custos Também Faz um trabalho fantástico Por lá Volta em cima Vicente 4,50 Bom Se a tabela Foi mantida A quarta rodada Ser realmente confirmada Para os próximos dias Já temos o confronto direto São José E Noroeste Em Bauru São José Vem com apenas Dois pontos No campeonato Poderia ter sido melhor Mas não foi Não adianta Os pontos já foram perdidos E a pressão é forte E até mesmo Esses resultados Estão sendo remoendo Estão remoendo O ambiente Porque afinal de contas O time precisa ganhar De alguém E o Noroeste Ao contrário Vem de três vitórias Na sua opinião Essa paralisação Ficou pior Para o Noroeste Que pode perder O embalo Ou até pior Para o São José Que precisaria Pensar agora Numa reabilitação Justamente contra Um dos líderes Do campeonato Eu acho que é outro Campeonato Eu acho que é outro Campeonato Vai começar É claro que o Noroeste Tem nove pontos Na classicação São José tem dois São José tem dois Mas é uma outra realidade É uma outra realidade Por um lado O Noroeste Perdeu embalo Mas teve mais tempo Para entrosar a equipe O mesmo acontecendo Com o São José Os resultados Não foram muito satisfatórios Mas o Ricardo Costa Agora teve tempo Para entrosar melhor A equipe E você sabe melhor Do que eu O time como São José Que contratou Mais de quinze jogadores Para a temporada Isso conta muito Então esse mês Eu acho que foi Mais benéfico Até para o São José Na questão de você Armar Estruturar E que introsá-la Para a sequência Da compreensão Rafael na sua opinião Você acha que essa Embora você tenha dito Que vai começar E eu concordo com você Que a partir de agora Quando o campeonato retomar É um novo campeonato Não dá para ter muita base Mas naquilo que você viu Quem sai mais prejudicado O Noroeste Que vem embalado Com três vitórias Ou digamos O São José Não acaba sendo prejudicado Mas o São José Entre aspas Pode até ser favorecido Que deu uma pausa Nos maus resultados E pôde se aprimorar Então trazendo para o seu lado O Noroeste acabou sendo Digamos um pouco prejudicado Para essa quebra de ritmo De três vitórias consecutivas Eu acredito que sim Eu acredito que sim Mas faz parte do jogo Faz parte do contexto Não adianta ficar lamentando muito Tem que seguir o barco Tem que seguir o barco Tem que continuar trabalhando E quando voltar Eu acho que o grande desafio Do Luiz Carlos Martins Se nós tivermos realmente Se nós tivermos realmente Essa maratona de jogos A cada quarenta e oito horas É mesclar o elenco É mesclar o elenco O Noroeste tem um elenco Um pouco envelhecido Jogadores mais experientes Eu acho que essa maratona Eu acho que essa maratona Pode pesar um pouco Pode pesar um pouco Aliás em cima disso Já vou passar para o Valtensir de novo Vocês estão Ou vocês Ou no caso o Noroeste Está com o elenco completo já O limite completo Ainda tem vaga no time? Não ainda dá para fazer Não ainda dá para fazer Três ou quatro aquisições Mas praticamente deve chegar Só mais um jogador O elenco está praticamente fechado Salvo uma situação Emergencial De repente o jogador Contunde ao longo Da trajetória da primeira fase É uma conclusão um pouco mais grave Então você tem aquela gordura Para buscar no mercado E inscrever mais o jogador Mas o elenco está praticamente fechado Nesse sentido aí A gente até fala para o torcedor do São José Dois jogadores Que foram inscritos recentemente O Gilcinho atacante Experiente O Carlinhos meio campista O clube ainda procura Um centroavante Um atacante de área Se conseguir fechar com ele Tem aquela questão lá do desbloqueio Por conta do acordo Que tem sido negociado Naquela ação movida Por um ex-jogador do time Aquele bloqueio que veio Por intermédio de uma posição judicial E o São José É claro Fica também na expectativa De uma definição Da data Para poder embarcar E jogar Em relação ao time É isso mesmo Vieira Muito treinamento Desde o dia 13 Daquele último jogo Aquele gol No último minuto Contra o Voto Paranguense Com o derrote em casa Por 1 a 0 Desde o dia 13 São José Não vê a hora De entrar em campo de novo Para começar A tentar uma história diferente No campeonato Vieira É E esse é o pensamento Também lá de De Bauru É o pensamento do Noroeste Né Rafael Sem dúvida Repito O Noroeste Perdeu o embalo Conseguiu 3 excelentes vitórias O último jogo Uma bela vitória Em Ribeirão Preto Diante do comercial Uma vitória com autoridade Mas É o contexto E todo mundo Tem que se adaptar E estamos muito curiosos Para saber como é que vai ser Essa volta Da série A3 O Rafael Para a gente fechar contigo Duas questões rápidas Por gentileza Primeiro Como é que está a situação Do Covid Aí em Bauru Né Porque a gente vê notícias De uma forma geral Mas nada melhor Que conversar com alguém Que vive aí Sabe do dia a dia Como é que está a situação A questão das internações A questão das ocupações Nas UTIs Até porque Bauru É uma referência regional Recebe pacientes De toda a região Então é uma situação Muito complicada Nesse contexto Mas é muito delicada Essa questão Se deve voltar ou não Tem o pró e o contra Eu penso que Por um lado Não deveria voltar Mas por outro O futebol acaba Não só o futebol O esporte Acaba sendo uma indústria Que envolve muita gente E muita gente trabalha No segmento esporte Então tudo isso Precisa ser pensado Com calma Com tranquilidade É procurar buscar Os bons exemplos O vôlei e o basquete Que eu estou também aqui Mais envolvido Procuraram algumas soluções E estão conseguindo Conduzir as competições O vôlei já encerrou A temporada E o basquete Está entrando agora Nas oitavas Inclusive com a bolha No Rio de Janeiro Maravilha Volta em si Dá um abraço no Rafael Para a gente ir embora também Volta em si Opa, um enorme abraço Rafael E você procura nos arquivos Paulistão 87 Falando em Rafael Rafael Camaroto Era o goleiro do São José E o Noroeste De antemarço Com o Ronaldo Max Vitor Hugo Zagueiro Lívio Procure pelo Mil Um garotinho Que era tido como Uma grande promessa Do futebol brasileiro O goleiro era o Rogério Que já havia jogado Pelo Bahia Foi pela quarta ou quinta Rodada do Paulistão De 88 Melhor dizendo Um 0 a 0 Mas um jogaço Mais de 5 mil pessoas Aí no Alfredo de Castilho Foi a primeira vez Que eu tive o prazer De trabalhar aí Em Bauru Um jogo de futebol E se você buscar nos arquivos Você vai encontrar Coisas boas Desse jogo Prazer falar com você Meu Rafael Prazer foi meu E só que você fez referência A esse jogo Eu não militava na imprensa ainda Mas eu não quero te entregar não Eu era garotinho Tinha 8 anos na época E entregou O Rafael Grande abraço Pra você Obrigado pela participação E a gente se encontra Ou aqui em São José Ou aí em Bauru Grande abraço Um grande abraço Saudades do Martins Pereira Do Lineu Moura Olha Eu já fiz jogo Até no ginásio Da Petrobras Aí de Superliga B Feminina Saudades de São José dos Campos Terra muito legal E um grande abraço A vocês Valeu Obrigado pela participação Esse é o nosso Rafael Antônio Jornalista Narrador esportivo Rádio 87 FM Site Jornal Desportiva de Bauru Participando com a gente Falando um pouquinho Sobre a realidade Lá do Bauru Volta em si Vicente 4h59 Você tem 30 segundos Seus destaques finais Volta em si Pode dizer que ficaremos De plantão Aqui no site Esportivo JogandoJutos.com.br Se surgir algo Relacionado A volta da série A3 É claro que divulgaremos Mas não acredito Que hoje Vem alguma informação A respeito Grande abraço Viu Vieira Júnior A você amigo Ouvinte Até amanhã então Valeu Volta em si Vicente O melhor de todos Passando pelo microfone Da rádio CBN Vale E ó Você quer ficar bem informado Acesse JogandoJuntos.com.br Quer saber se vai ter Futebol Série A3 Fica lá Você anda no site Do Volta em si Não tem nada Manda atualizar Dá um F4 F4 F5 F5 Dá um F5 Fica só atualizando Que se tiver coisa boa O Volta em si Atualiza lá pra você Esmiúça tudo certinho Beleza? Então tá certo Com a participação Do Volta em si Vicente Também com a presença Ilustre do Rafael Antônio Direto de Bauru Hoje via Skype Que beleza hein A gente coloca um ponto final No nosso Parada dos Esportes Falando em nome de Padaria Flor de P São dois endereços Em São José dos Campos Para melhor atendê-lo Tem uma unidade No Jardim Aquários Outra no Jardim Paraíso Central das antenas Onde tem tudo pra sua TV Tudo em produto Century Rua Rubião Júnior Trezentos e dezesseis No centro da cidade Ligue Três nove quatro um Cinco oito cinco três Três nove quatro um Cinco oito cinco três Ou mande um zap Pro Fabinho da Central Nove nove meia três zero Zero cinco nove oito Nove nove meia três zero Zero cinco nove oito Nova tinta As impermeabilizantes Eficaz para quem usa Lucrativo para quem vende Em parceria com a Giga Vale Milclin Paixão por cuidar A Milclin é do seu Otávio Milclin Paixão por cuidar E Vinac Consórcios Quem poupa na Vinac Realiza todos os seus sonhos Acesse Vinac Ponto com ponto BR Com os trabalhos técnicos Dele Edson Ramiro Você precisa de mais uns Três braços Três quatro braços Mais umas oito mãos Se apertar tanto o botão Quanto se aperta Grande Nossa Edson Ramiro Com os trabalhos técnicos Dele Eu Vieira Júnior Me despeço de você E convido você A voltar amanhã A partir das quatro da tarde Com muita informação Do esporte regional Para você Amanhã tem de ser Plenamente no comentário Fica agora com o repórter CBN Na sequência O ponto final Com Carolina Moran E também o nosso querido Rodrigo Boccardi Sempre alegre E ser elep Cinco e um Em São José Grande abraço Até amanhã Tchau, tchau Rede CBN